Olá a todos e bem-vindos ao curso de Florais de Baca, Formação de Terapeutas Florais. Eu sou Adriana Tanezi Nogueira, este é um curso oferecido pelo Instituto Internacional AELA, Ser e Saber Consciente. O site do Instituto é institutossc.com. Este é um dos vídeos do módulo 3, que trata de todos os florais e este vídeo vai ser sobre o floral esclerantus. Este é um exemplo, este floral é um exemplo daquilo que eu venho dizendo em outros vídeos, de que precisamos tomar cuidado em fixar a nossa atenção sobre um aspecto do floral. Porque apesar deles terem identidades, identificações precisas, tipo floral, para o medo de coisas conhecidas, o mímulos. Na hora de aplicá-los, há muitas nuances. E este é um exemplo disso, porque eu mesma não entendi esse floral por muito tempo. Porque na hora, quando me foi apresentado, 22 anos atrás, eu o encarei de uma forma, conforme a pessoa estava apresentando, e fiquei com aquela visão na cabeça por muito tempo, até que finalmente eu descobrir, eu descobrir a complexidade deste floral. Então, este floral é para indecisão. Indecisão. Não saber escolher entre uma coisa e outra. Ótimo. Eu geralmente não tenho, por exemplo, esse problema, mas eu falei, bom, então, floral. Mas não é só isso. Não é simplesmente isso. Não é só a escolha entre eu vou passar o Natal para a mamãe ou para o papai. Não. É uma gangorra interna entre estados emocionais diferentes. Entre, por exemplo, eu quero muito fazer uma coisa, mas depois eu não quero. Ou a pessoa, por exemplo, que está apaixonada e não sabe se se entregar ou não, e o que ela faz? Ela ora, se entrega e, de fato, está sentindo, está mandando mensagens de amor e está se doando, e depois ela não quer, não quero nada, vou te bloquear, não quero saber de você. Então, isso é esse estado esclerantos. É a pessoa não consegue ter um centro. E outra coisa super interessante deste floral é que alguns autores acreditam que uma das causas, e eu, como já disse, uso os autores que têm uma afinidade com a minha perspectiva psicológica, eu sou psicanalista também há 30 anos, então, com aquilo que eu acredito, e esse é um dos autores, diz o seguinte, que o estado esclerantos, essa confusão de não conseguir se centrar como quando a gente tem enjoo, entendeu? De carro, quando a gente está num navio e ficamos com enjoo, porque parece que não conseguimos entrar no nosso eixo. É uma condição que pode ter começado ao nascimento. Mais uma vez, um outro ponto interessante para a nossa humanização do parto, do qual eu também, da qual sou ativista também. Por quê? Porque quando a criança nasce, ela recebe tantos estímulos e ela ainda está se sentindo, não é entendendo, não, está se percebendo no ambiente, no mundo seco, porque ela saiu da água, e nesse mundo que tem barulhos, etc. Se houver muitos estímulos, ela fica perdida no meio de tudo isso. E ela fica balançando conforme o estímulo mais forte a puxar de um lado, depois do outro. Os estímulos são vozes, são cheiros. Estou falando de estímulos sensoriais. E depois temos estímulos emocionais, do medo, da solidão, do abandono, do sentir-se perdida, confusa. Cadê a mãe? E a criança reconhece a mãe pelo cheiro. Então, cadê ela? Cadê o corpo da mãe? Então, é esse excesso de estimulação e falta de condições para se centrar, para entrar em si. Daí a importância de um parto gentil para com a criança e, portanto, de liberdade e de movimento ativo para a mãe. Voltando às clerantos, o que que este floral, então, qual o sintoma principal? Indecisão. A pessoa está errática, ela não consegue se manter fixa em qualquer lugar. Falta de equilíbrio interior e muda de opinião e de humor muito constantemente. A gente fala bipolar. Hoje em dia, todo mundo fala bipolar com muita facilidade. Se usam esses termos psiquiátricos como se fossem corriqueiros e de uma forma inapropriada que desvirtua, não só o sentido técnico do distúrbio, da personalidade, como também pesa para cima de quem o recebe e falha em ver possibilidades, entendimentos, interpretações que ajudariam a resolver a coisa. Então, os clerantos é indicado para esse tipo de pessoas. Pessoas que mudam muito de uma hora para outra e oscilam de um extremo ao outro. A frase preferida desse tipo é não sei o que fazer, o que escolher, não sei para onde ir, eu estou assim, ora uma coisa, ora outra e fica nisso. Esses tipos tendem a não pedir ajuda, eles ficam sofrendo essa condição esperando que alguma coisa aconteça. O floral possibilita a ação de passagem do conflito interior ao equilíbrio, a afirmação que desenvolve é só estável e encontro as decisões certas para mim. e obviamente aqui é bom acrescentar alguns outros florais para criar as condições realmente apropriadas para cada pessoa para que elas possam encontrar realmente as suas decisões certas. A virtude que desenvolve a escolha capacidade de escolher a clareza determinação e o equilíbrio. Escleanto se relaciona então ao potencial da alma para o equilíbrio e a estabilidade. é um floral muito bem indicado também na gravidez e quando simplesmente a gente viaja e tem enjoo de carro. O que é interessante depois observar para o terapeuta mais experiente quem tem enjoo e quem não que tipo de personalidade essas são. Abraço a todos e até o próximo floral. Tchau!